Vai lá, Olímpia, do lado dessa árvore! Mão na xochota! Vai lá, Lili! Vai lá, Lili! Vai lá também! Mágica! Faça comigo! Faça comigo! Mão na perna, mão no seio... Agora, mão na xochota! 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 Ai, você tem nervosão! Tudo chega! De graça, não! Só vai ficar cá, chegando a gente se for lá! Ai, eu falo!